Muito obrigado, muito boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia Pública, Sras. e Srs. Deputados. Apresentamos hoje três propostas de lei de importância estruturante para o Serviço de Serviço de Saúde, no âmbito da equidade, do acesso, da segurança e da qualidade dos serviços prestados à população portuguesa. A primeira proposta de lei que hoje se discute prevê a definição e a regulação dos atos em Saúde. Este diploma procede à definição e à regulamentação dos atos do biólogo, do enfermeiro, do farmacêutico, do médico, do médico-dentista, do nutricionista e do psicólogo. O Governo, no seu Programa para a Saúde, estabeleceu como prioridade estratégica o aperfeiçoamento da gestão dos recursos humanos e a motivação dos profissionais de saúde. Assim, para enquadrar juridicamente os diferentes atos profissionais na perspectiva da salvaguarda dos superiores interesses dos utentes, mostra-se necessário desenvolver um quadro legislativo adequado, de forma a regulamentar os vários atos profissionais no setor da saúde, promovendo o conceito de equipas multidisciplinares e modelos de cooperação entre os vários profissionais. A segunda proposta de lei que hoje se discute prevê a criação e a regulamentação do Registro Oncológico Nacional. Este diploma pretende promover o acesso e a equidade entre doentes oncológicos, através da agregação dos diversos registros oncológicos regionais, numa única plataforma idêntica nacional, garantindo a uniformidade dos dados tratados e sem prejuízo da confidencialidade e da segurança. O Governo, no seu Programa para a Saúde, estabelece como prioridade o reforço da vigilância epidemiológica, nomeadamente em relação aos determinantes da saúde e aos fatores de risco com maior impacto em ganhos de saúde com equidade. Só através de um registro centralizado, constituído pela colheita e pela análise de dados de todos os doentes oncológicos, diagnosticados e ou tratados no território nacional, é possível a monitorização da atividade realizada pelas instituições, a avaliação da efetividade dos rasteis organizados, a vigilância epidemiológica, a monitorização da efetividade terapêutica, a investigação e a monitorização da efetividade dos medicamentos e dos dispositivos médicos na área das doenças oncológicas. Neste contexto, a criação do registro oncológico nacional contribuirá para a melhoria da percepção de cuidados de saúde a doentes oncológicos no país, sendo assim evidente o interesse público que lhes está subjacente. De referir que foram devidamente acauteladas as recomendações efetuadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, no sentido de garantir a segurança e a confidencialidade dos dados. Finalmente, a terceira proposta de lei, que hoje discute, procede à transposição da legislação europeia para a realidade jurídica nacional, alinhando as práticas locais com as melhores práticas internacionais e garantindo o posicionamento de Portugal na rede europeia de tecidos de origem humana. Esta alteração justifica-se pela necessidade de regular a qualidade e segurança relativa à dádiva, à colheita, à análise, ao processamento, à preservação, ao armazenamento, à distribuição e à aplicação de tecidos e células de origem humana. De referir ainda que esta diretiva da Comissão refere-se aos requisitos técnicos para a codificação dos tecidos de células de origem humana e vem a reconhecer que, a fim de facilitar a restabilidade, é necessário estabelecer um identificador único para os tecidos de células distribuídos na União Europeia. Muito obrigado.